Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quantum. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à TV Saúde Quantum. É o programa semanal que eu respondo uma pergunta. Se você tiver uma pergunta interessante, já pode se preparar para deixar aí nos comentários. Quem sabe na próxima semana eu respondo para você. Pode ser perguntas envolvendo a física quântica, a neurociência, a epigenética, autoconhecimento, autocura, curas naturais, ciência, espiritualidade, autoconhecimento. Então, tudo que envolva transformação, empoderamento pessoal, você pode... Saúde integral, enfim, tudo isso faz parte do meu trabalho. Será um prazer responder a você, quem sabe na próxima semana. Vamos para a pergunta de hoje, que é bem interessante, né? As pessoas dizem que a depressão é algo demoníaco e por isso julgam as pessoas sem saber. A depressão é algo demoníaco, sim, pois muitas pessoas se matam, mas é porque não são compreendidas. E os comprimidos causam efeitos colaterais que nos deixam viciados. Agora eu pergunto, como dar um salto quântico tomando essas drogas que não podem... que não podemos deixar assim repentinamente? Grata, essa é a pergunta da Iracema Oliveira, né? Em síntese, o que a Iracema está querendo saber é como é que é possível dar um salto quântico com uma pessoa que tenha depressão e que esteja num processo de dependência química, né? Então, recentemente eu tenho recebido mensagens de pessoas que acompanham o meu trabalho que têm superado a depressão. Tem vários depoimentos. Então, o que acontece, Iracema? Primeiro é que é importante entender que a depressão tem uma causa, e normalmente a causa da depressão é uma causa que está no passado. É uma experiência mal resolvida, é uma decepção, é um trauma, é um processo de autopunição. Quando eu atendia terapeuticamente, eu atendi muitas pessoas com depressão, às vezes tomando medicamentos há 10, 15, até 40 anos tomando medicamento para depressão. E o profissional de saúde, normalmente clássico, ele não aprende nada sobre saúde. Então, você vai lá no médico e o que é que ele sabe fazer? O que ensinaram ele a fazer é lhe dar um remédio, né? Um remédio que vai ocupar quimicamente um lugar de um neurotransmissor que vai lhe dar a sensação de bem-estar e vai tirar, durante um curto intervalo de tempo, você daquele estado. Então, você sente uma sensação de alívio, tá? Só que esses receptores, eles são estragados, porque a química desses antidepressivos, ela é nociva. Todos eles geram muitos efeitos colaterais. Destrói esses neurorreceptores. Daqui a pouco, esse medicamento não serve mais. Você vai ter que tomar um outro medicamento. Por isso, as pessoas vão e são muito viciantes, eles geram muita dependência química dos medicamentos antidepressivos. Então, a primeira coisa é você entender que medicamento nenhum vai ajudar você a sair da depressão. Então, você ter essa consciência é você imaginar que qualquer coisa que você tome, porque tem experiências com efeito placebo, com medicamento placebo, ou seja, que não tem nenhum princípio ativo, que dão resultados melhores do que os medicamentos para depressão. Então, a primeira coisa é você entender que nenhum medicamento químico é capaz de aliviar a sua dor. Essa medicalização do sofrimento é um grande erro da medicina contemporânea, que faz com que as pessoas fiquem independentes e cada vez mais doentes, porque esses medicamentos vão desenvolver outras doenças que você não tinha. Então, tendo essa consciência, aí nós vamos para essa lógica do que eu chamo de a lógica do despertar de uma nova consciência. Ou seja, você vai identificar com clareza a causa dessa doença. Então, vai lá nessa causa e você vai... Aí entra uma série de atividades, que muitas vezes a pessoa depressiva está muito para baixo, ela está sem energia. Então, é importante que você se abra, por exemplo, para fazer uma caminhada, para tomar um banho de sol, para ouvir uma boa música, você pode buscar também médicos que entendam de saúde, um médico homeopata, um médico antroposófico, um médico da medicina tradicional chinesa, fazer uma acupuntura, as terapias florais, fazer uma constelação familiar para identificar o emaranhamento que você está envolvido. Ou seja, você precisa se movimentar em direção à causa. Então, à medida que você vai buscando a causa e vai clareando, olhando que você não é aquilo ali, então, por exemplo, se você está com culpa, você está num processo de autopunição, entender que nada vai resolver sua vida se você está jogando o jogo contra você. Então, você tem que aprender a se perdoar. Você tem que aprender a se aceitar. Se você errou, você reconhece que você é um ser humano que erra e o erro leva você a um aprendizado. Ou seja, você tem que se reconciliar consigo. E se for com outras pessoas, você tem que também buscar essa... É importante você buscar essa reconciliação, no mínimo, interior. Sair de algum processo de culpa, que eventualmente as pessoas depressivas estão muitas vezes num processo de automartírio, de autonegação, de desempoderamento, dizendo eu não posso, não sou capaz. Então, é muito processo de vitimização. Então, é necessário a pessoa dizer, olha, isso aconteceu como acontece. Muitas pessoas estão vivendo situações difíceis. Então, a questão é como você está processando isso dentro de você. Você está de noite ali repetindo esse problema, é como se você estivesse atacando a si mesma. De noite você pensa nisso, lá vem o sentimento, vem a memória, você revive aquilo ali, o sofrimento vem, você ativa os mesmos genes que vão desencadear esse processo depressivo. Então, é você mudar o padrão. Quando o pensamento vier, você sai desse pensamento. Daí, a prática da meditação é muito interessante. Se você puder participar de algum curso meu, o Oração Quântica, a gente faz muita prática de meditação, o curso de Salto Quântico. Então, eu tenho alguns cursos que ajudam as pessoas que estão nessa busca. No entanto, nós temos muito conteúdo que você pode acompanhar e que o objetivo, na verdade, do processo de autocura, ou seja, o que vai levar você à autocura é reconhecer a causa. E é você tirar a força disso que está levando você ao automartírio. Primeiro, reconhecer que nenhum medicamento químico vai tirar você da depressão. Então, entender que aquilo ali vai gerar, na verdade, uma dependência e vai fazer com que você adoeça cada vez mais. Então, ter consciência que medicamento nenhum vai resolver, vai chegar lá na sua dor e mudar o software, o programa que está fazendo você sofrer. Então, você vai começar a entender que esse medicamento é inútil e ele não resolve a sua vida. E aí, você vai buscar a causa. E aí, você pode buscar as medicinas naturais, que naturalmente acessam esses neurotransmissores, ajudam você a mudar essa química, mas ajudam você a mudar o programa, mudar o software da dor, porque é um software. Depressão, computadoras e doenças, é um software. É um programa que você se acostumou a girar ali no piloto automático e enquanto você está ali alimentando esse programa, você está fortalecendo a genética associada a essa doença. Então, a doença é o sintoma que está lhe dando a oportunidade de você evoluir, de você crescer, de você se libertar. Então, esse é o passo a passo. Primeiro, reconheça que nenhum medicamento químico vai tirar você da depressão. Segundo, você precisa investigar as causas. E terceiro, você precisa ter uma nova atitude perante a vida, sair da vitimização, da reclamação, do coitado, da coitada, ou seja, de programas de sofrimento que só fazem com que esse sofrimento só faça você crescer. E aí, naturalmente, se o seu estado vai mudando, você vai naturalmente ter esse medicamento, você vai tendo clareza que você não precisa dessa bengala, você não precisa de algo que não lhe ajuda, essencialmente que não tem condições de lhe ajudar de verdade, que você, a cura, está dentro de você. Então, é essa dica que eu lhe dou aí, Irassema. Espero que tenha sido útil para outras pessoas também. Se você gostou, lembre de deixar o seu like, mas faça isso por gratidão, não é por obrigação. Ou seja, é importante a gente, na vida, o processo da prosperidade é o dar, o receber e retribuir. Então, sempre que você recebe algo, agradeça, retribua e você cria o fluxo da prosperidade. Por outro lado, toda vez que você dá um like num vídeo como esse, você faz com que o YouTube apresente para mais pessoas, gerando benefícios para um número maior de pessoas. Inscreva-se no nosso canal, tem um sininho aí do lado, clique para que você possa receber. Nós gravamos quatro vídeos semanais com conteúdos especiais voltados por autoconhecimento, autocura e transformação. E você clicando no sininho, você vai receber essa notificação sempre que nós enviarmos um novo vídeo. E compartilhe para que mais pessoas possam acessar esse conhecimento. Um grande abraço e até a próxima semana.